Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa, 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 deixa um like, não custa nada, é de graça, deixa um likezinho no vídeo e vamos ver o que tá disponível dos nossos, o wireframe disponível no circuito, nossa, tá até branco agora, disponível aqui essa semana aqui pra nossa alegria e tristeza e também no percurso de aço, belezinha? Seguinte, ó, faz, gente, vale a pena fazer, faz dúvida e termina a experiência de dúvida, que é jornadinha, pra você ter acesso ao circuito, beleza? Porque toda semana tem um wireframezinho bacana e alguns que são difíceis de conseguir formar, enrosquei agora, hein, difícil de conseguir formar, você pega aqui no circuito. Rapaz, eu tô com uma, eu vou ter que fazer uma operação na boca, que meu dente ainda é entortado no fundo, que saiu um dente, eu vou, tá, vai, e aí a dicção vai ter que mudar, igual a mulher fala, fala A, B, A, B, tá travada aqui a boca, então, vamos voltando aqui, então, circuito, tá, então, faça circuito, faça experiência de dúvida pra ser acesso ao circuito, show de bola? Essa semana temos o que, temos pra nossa alegria, Necros, Valkyrie, Oberon, o que eu mais jogo, eles estão bem extintos, hein, gente, cara, Necros, ótimo pra poder fazer, é, farm, certo? Porque aqui, ó, essa habilidade dele aqui, ó, inimigos eliminados no alcance da habilidade, deixaram itens adicionais, ótimo, da Valkyrie, eu confesso, eu gosto, eu adoro isso aqui, ó, Ela deixa o bicho, aumenta a velocidade de ataque, é madura, e é legal, o Oberon, confesso que, eu gosto mais, quer ver, jogou tão pouco com ele, cara, essa aqui, ó, essa é interessante, terceira, segunda habilidade, eu gosto, show? Isso aqui seria a missão pra curar seus amigos, aqui, porrada de bombas, tipo, vai, sobrevivência, pra você sair batendo os bichos lá, matando tudo, né, ótimo, a ult dela é ótima, tá, ela tem uma exaltada excelente, e o Necros é o bicho de farm, entendeu? Só que é o seguinte, vamos dar uma olhadinha, pra ver, ai, rapaz, acho que o Oberon tá mais, eu pegaria o Oberon, pela dificuldade, mas jogaria com o Necros, quer ver, ó, vamos dar uma vista aqui no nosso outro monitor aí, pra dar uma olhadinha, seguinte, né, temos Necros, Oberon e Valkyrie, vamos começar pela Valkyrie, Valkyriezinha, cadê Valkyrie aqui, V, 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 Certo? Valkyriezinha, o BP dela, deixa eu ver, aquisição, né, aquisição da Valkyriezinha, ó, aquisição, né, aquisição dela, o BP você pega no Market, de boa, e você vai fazer o assassinato em Júpiter, ó, assassinato em Júpiter, na hora de vir, é de boa isso aqui, fechou? Pera, tá sem ser o comercial daqui, sai, Kik, sai daí, se quiser me seguir na Kik também, gente, cola lá, belezinha? Ahn, depois temos o nosso Necros, 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 N, A, N, Necros aqui, ó, certo? Necros, se eu me engano, também é de boa, boa sim, né? Aquisição tá aqui, ó, aquisição, certo? Aquisição tá aqui, a gente vai pegar no mercado, o BP, o que acontece com o mercado? Vai no mercado da sua nave, escreve em Necros, você compra o BP lá, tá? E você vai ter um assassinato em Daimus, ó, elefantes, entendeu? Ó, aí você pega as partes, é mais fácil isso aqui, gente, esse é de boa, farmá-lo. Agora o Oberon, o Oberon, cadê o Oberon? O Oberon tá aqui, ó, o Oberon, né, que tá ali, né, disponível pra gente, né? Deixa eu só olhar aqui, eu até esqueci, é o Oberon, o Oberon, cara, vamos ver, hum, aquisição, tá vendo aqui? Olha que interessante, aquisição, a aquisição dele, o BP se pega no marketing, só que é raio de Jack, cara, é tudo raio de Jack, E é 10% de chance de vir, só 10%, você viu que ali, ó, olha só, nossa, a Valkyrie, olha a diferença, quer ver, ó, Valkyrie, né? A chance de vir, né, ó, 22%, 38%, 38%, 38%, né? E o Neclus, cadê o Mr. Neclus, hum, Neclus aqui, ó, pequenininho, rapaz, tem que comprar um óculos também, tá tudo zoado, tem que comprar um óculos, mexer na boca, eita. Aquisição, BP, o marketing, e aqui, ó, tá, então, com certeza, gente, ó, o mais chatinho de pegar, se você não tiver, faz o Oberon, tá, porque você vai ter que fazer raio de Jack, nem, ninguém é muito fã de raio de Jack, né, pessoal, meio, não aguento mais fazer raio de Jack, o que acontece, ó, deixa eu voltar pra você ver aqui, vou pegar depois, só um copinho, né, ó, e lembrando, o que é o Mark, você vai vir aqui, ó, mercado, tá, Você vai pôr aqui, vamos pôr o Valkyrie, vai, ó, Neclus, vai, Neclus, Neclus, tá vendo aqui, ó, você clica aqui, pôr o Neclus, tá, aí você faz, você pôr, dá mais, ó, aí tá o diagrama aqui, tá vendo, ó, 100 mil, certo? Você compra o diagrama aqui, e as partes matam o elefante, e assim vai, entendeu? Só que, se vir pra pegar a parte do Oberon, é chata, tá, então, vem cá, ahn, deixa eu ver aqui uma coisinha, tem uma, tem um mod no circuito, Tem dois, aqui tem um mod bacaninha do Valkyrie, mas eu pegaria, se fosse você, o Oberon, por ser difícil, por ser chato, belezinha, mas o mais útil vai ser se você pegar seu Neclus, dá um exemplo, se você já tiver o Oberon, pega o Neclus, beleza? Agora, vamos ver o que o Neclus tem, qual que é o mod que vai vir, ó, uma vez que eu cliquei, não tem que voltar atrás, tá, vou clicar em Neclus aqui, tá, então você vai pegar aqui as partes dele, aqui, uma dica, gente, quando você completar essa parte aqui, a nona, não faz isso aqui não, não precisa, Porque o BP você compra lá, ou se você quiser gastar 100 mil, você compra aqui, belezinha? E o mod dele, que veio, ó lá, ampliação, ampliação, desculpa, Shadow of, Shadow of Death, sombras do raio de 50 metros, receberão 6% do dano recebido ao Neclus, legal, deixa mais tanque, belezinha? Faz a missãozinha ali, ganha um pouco de endo, vai assim, tá, e mede essa missão que demora uma hora e meia, tá, que é o normal, show? Bom, agora vamos ver no percurso de aço, tá, lembrando, a chavinha que tá aberta aqui, vamos ver agora no percurso de aço que veio, quais são as armas? O que que a gente tem aqui? Hum, rapaz, show, quer uma arma top, assim, meu dano, eu quero uma arma pra rebentar os bichos, Torid, Torid e Carnon, a Torid, se não me engano, gente, o BP dela, você compra o diagrama dela lá no Dojo, tá, top, faz essa aqui, e aqui, ai, e eu faria essa aqui também, tá? Já está, eu já tenho todas essas armas, mas com certeza, e eu fiz aqui também, já fiz aqui também, né, átomos, já fiz átomos também, seguinte, qual você vai escolher? Escolha essa aqui, gente, ó, escolha essa aqui, e essa aqui, ó, dá dois cliques, tá, um clicar em cima, escolheu aqui e confirmar, confirmou, não tem como voltar, belezinha? Como eu já tenho essas armas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou partir pra outra parte, mas, ó, Torid e essa Toxociste, duplas, top, tá? Se eu não me engano, também o BP dela lá no, no laboratório, tá, essas duas armas aqui, laboratório de química, talvez seria, não tá no Dojo, tá? Se tiver alguma dúvida, cola nossas livezinhas aqui, ó, deixa eu até te chamar aqui, ó, se tiver alguma dúvida, uma dúvida aqui, cola nossas lives, a partir de 18 horas, 18 horas eu tô aqui na Twitch, belezinha? Ah, tá, então, feito isso aqui, escolhe as suas armas, mas, no meu caso, como eu já tenho essas armas, eu vou partir de pegar os rivens, ó, um riven de rifle, Rapaz, eu vou pegar de pistola, tá? Por que eu vou fazer isso, gente, ó? Sempre tem uns bônus interessantes, tá? Escolheu, não tem como voltar atrás, hein? Tá, beleza? Então, escolha com cuidado. O que temos aqui? Ó, tem um bônus de recurso, legal, hein? Então, essa semana aqui eu vou conseguir, vou ganhar uma forminha, tá vendo aqui, ó, um adaptador de exílios, Warframe, pego meus dois rivens, tá? E os, opa, achei legal também, esse mod, só que eu vou querer fazer depois, continuar, pra pegar mais algumas coisas, quer diagrama, só diagrama? Ah, é diagrama, não é pronto, tá? Mas, pra mim, o que vale a pena aqui é, não só o bônus, que é 40 patina, mas também os dois rivens. Em média, eu gasto 5 horas pra fazer isso aqui. É, 5 horas nessa missãozinha que a gente gasta, falou, gente? Tá? E também, aí depois eu aproveito também, ó, pra finalizar o vídeo, aí se você achar interessante, é que cada pessoa vai ter um diferente, tá? Mas aqui, só pra um finalzinho aqui, ó, você pode vir também aqui, ó, ver o fortalecimento, tá? Ó, então, na minha conta eu tenho aqui, ó, uma Evara, um Equinox e também um Rhino, tá? Isso aqui você deixa o seu personagem mais forte, só que dura uma semana, tá? Aí, só que você tem que vir com o personagem, ó, eu quero fazer, deixar a minha, cadê, Equinox mais forte, Eu venho, eu uso e pego o Equinox e sento aqui com o Equinox. E aí você põe essa parte de fortalecimento, beleza? Gasta um pouquinho de recurso, mas aí fica ao seu critério. Falou, gente? Espero que goste do vídeo, deixa o likezinho no vídeo e qualquer coisa, cola nossas lives aí, partidas às 18 horas, tá? Acho que daqui umas 2 meses eu vou estar com boca nova. Eu tenho que tirar um negócio aqui, no dente que entortou. E esse aqui entortou também. E com óculos, essa foda, meu. E remato também, falou, gente? Deixa o like no vídeo. Até mais, valeu, tchau.